Tudo o que eu queria na vida era ser assertiva Num sentido sem saída Era desmedida com a vida Não seguia sina Nem tinha sinal a partida Porque à partida eu já me sentia partida Na minha perdida E não tinha iniciativa para comigo Não liguei à expressão lírica de olhar para o meu umbigo Limpava almas, invocava a calma Batia palmas para no fim perceber que o espírito era o único amigo E ele sempre me avisou Eu é que não quis ouvir Foram decisões e decisões que decidi insistir Faziam-me chorar por dentro Por fora era visível O sofrimento constante presente ardente ficou audível Não condeno ninguém pelas escolhas que escolhi Se plantei um campo de ortigas assim a escolhi Apontaram o dedo mas para ajudar ninguém eu vi Agora já não limpo lágrimas no fim eu só me ri Então eu vou Para a frente é o caminho Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Lembra-me de onde eu vim Lembra-me de onde eu vim porque há dias não aguento tudo o que passei Lamento para outros Passa tempo Lembra-me de onde eu vim Sou uma criança São propósitos opostos aos teus Mas válidos Como o calor Como o calor de um beijo de verão nos lábios Enquanto o luar ilumina os olhos lábios Os teus anjos louvarem uma alma Sábios Então eu vou Para a frente é o caminho Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Então eu vou Para a frente é o caminho Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Oh Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Oh Se erraste na tua jornada Agarra tudo com vontade Tudo o que digas Querer eu represento a maturidade Não me digas Não consigo Isso não é verdade Se me ouves como eu És lenda És pura raridade Senta-te à conversa Com o teu próprio abismo Desperta todos os demónios Solta o negativismo Depois de horas ouvires o seu eco na tua mente Verás que a voz que ecoa era a tua finalmente Encontra-te no meio desse vazio que construíste Nada está perdido só porque te desiludiste Encara a vida de frente Aumenta a autoestima Nesse abismo verás o fundo O bom dia Poderes olhar para cima Então eu vou Para a frente é o caminho Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Então eu vou Para a frente é o caminho Se eu recuar Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Então eu vou Para a frente é o caminho Para a frente é o caminho Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Se eu recuar Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Se eu recuar Lembra-me de onde eu vim Se eu recuar Lembra-me de onde eu vos